Música Muito triste Eu te dei a despedir Os nossos lábios Se encontraram num ateus Um punhal atravessou a minha vida Entre soluços enxuguei os plantos seus Música Oh caboclinha Que tão longe lá ficou Aqui sozinho Não suporto mais a dor Pois a saudade mais aumenta o nosso amor Quero voltar junto de ti, oh minha flor Música Só agora eu vejo Como é triste a relembrar Do teu sagrado Dos carinhos que eu perdi Meu coração já cansado quer parar Só ele sabe quanto eu sofri Já sofri Música Música Já paguei caro Por fazer ingratidão Quero voltar Novamente ao meu rincão Não adianta a gente ter opinião O amor é forte Quem domina é o coração Música 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 Legenda por Sônia Ruberti